Música Tão antigo quanto o homem é a busca por respostas para as questões que ele próprio desconhece, as coisas ocultas ou superiores. Afortunadamente, sempre existiram na história da humanidade lugares onde eram estudados princípios mais sagrados ou transcendentais do conhecimento, frequentado por professores ou veneráveis mestres, estudantes e múltiplos buscadores. Estes lugares eram conhecidos como as escolas iniciáticas ou escolas de mistérios. Música De acordo com a necessidade de cada período, vão surgindo as escolas de mistérios, cada uma trazendo os princípios eternos em uma forma que possa ser compreendida e praticada em seu tempo. Assim, as grandes escolas iniciáticas são vertentes da sabedoria universal, que possuem seus tesouros sagrados mais além do plano tridimensional, nas dimensões sutis da natureza e segundo a lei da afinidade, cristalizam-se em determinada época e região para cumprir com a sua finalidade de expandir o nível de consciência da humanidade. Os antigos filósofos gregos denominaram de Gnosis todo esse conhecimento original que trata sobre os grandes mistérios e de Gnóstico, todo aquele que transcende o nível básico de formas, opiniões e crenças e passa a buscar a autêntica sabedoria através de uma prática do conhecimento. Música Realizando uma verificação na Antiguidade para buscar as características gnósticas nos diferentes povos do mundo, as encontraremos claramente presentes nos elementos helenísticos orientais, incluindo as escolas de mistérios da Persia, Mesopotâmia, Fenícia, Índia, Egito. E na América e suas culturas serpentinas dos Nanáros, Totecas, Astecas, Zapotecas, Maias, Xibitias, Incas. Assim, podemos ver que a sabedoria superior esteve presente em muitas épocas e culturas, expressando-se também isoladamente em alguns grandes cientistas e artistas. De maneira que o conhecimento dos mistérios esteve quase sempre ao alcance daquelas pessoas sinceras, que anelavam um tipo mais objetivo de conhecimento, que pudesse esclarecer as dúvidas mais elementárias da existência humana e também elucidar os mistérios mais elevados da natureza e do cosmos, buscando assim liberar-se de alguns sofrimentos inúteis do diário viver e ter uma vida mais edificante, conquistando a felicidade real. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL